Pessoal, a receita de hoje é a famosa coxinha, uma massa espetacular para salgados fritos. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu quero saber, você começa comendo a coxinha pelo biquinho ou pela bundinha? Então deixa nos comentários e não sai daí! Oi pessoal, começando mais um super vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Natália Comigiano e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer coxinha. Essa massa que eu vou ensinar aqui é maravilhosa, super prática e dá para você ganhar um dinheirão. Vamos lá para os ingredientes? Para o recheio, a gente vai utilizar 1 peito de frango cozido e desfiado, 2 colheres de sopa de óleo, 1 cebola picada, 1 colher de chá de colorífico, sal a gosto e 1 colher de sopa de salsinha e cebolinha picada. E para a massa, a gente vai utilizar 1 xícara de leite, 2 xícaras d'água do cozimento do frango, sal a gosto, 3 colheres de sopa de manteiga e 3 xícaras de farinha de trigo. A nossa coxinha a gente começa pelo recheio, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei ali na panela de pressão, né? O peito de frango, coloquei cebola, cenoura, salsão, se você quiser colocar aí na sua casa, pode colocar caldo de legumes, também fica muito bom. Enche com água e coloca ali no fogo, né? Começou a fazer o barulhinho, que pegou pressão, você vai deixar 25 minutinhos para o seu peito de frango ficar bem cozido. Aí você escorre a água, separa essa água, porque é essa água que a gente vai utilizar aqui na coxinha, para ela ficar ainda mais gostosa. Pega a panela de pressão e aí que está o grande truque, gente. O peito de frango ainda quente, mas sem a água. E aí você sacode muito bem a sua panela de pressão. Sacode, sacode, na hora que você abrir a panela, você vai ver que o seu peito de frango já vai estar desfiado. Olha que maravilha! Esse é um grande truque. Então agora vamos realmente preparar o nosso recheio, né? Você vai pegar uma panela e vai colocar o óleo e a cebola. Você pode mexer ali de vez em quando, né? Até a sua cebola começar a ficar dourada. Em seguida você acrescenta o frango, o colorífico e o sal a gosto. Nesse momento é só dar aquela bela misturada ali, né? Para o seu coloral misturar muito bem com o frango e ficar aquela cor bem bonita. Dê uma refogadinha ali no seu frango. Você já pode desligar o fogo e aí sim que você vai acrescentar a salsinha e a cebolinha picada. Isso é um grande truque também para você deixar elas mais verdinhas no seu recheio. Deixa o recheio de canto que agora a gente vai preparar essa massa que é bem prática. Você vai pegar outra panela e vai colocar nela a água do cozimento do frango, o leite, a manteiga e o sal. Leva isso em fogo alto, que de vez em quando vai dando uma misturada ali para a sua manteiga derreter muito bem. E quando começar a ferver você diminui o fogo, deixa ele bem baixinho e acrescenta completamente a sua farinha de trigo. Eu sugiro que você utilize nesse momento uma colher mais firme, né? Pode ser essas colheres de bambu ou aquelas plásticas, mas que elas sejam bem firmes. Porque essa massa vai ficar bem pesada e aí você já pode aumentar um pouquinho mais o seu fogo, deixar ele em médio e vai mexendo muito bem. O que você tem que fazer nesse momento? Você tem que deixar a sua massa homogênea, ou seja, a farinha ali incorporar completamente na sua água e ela vai começar a juntar. Ela vai ficar unida e você vai ver que ela vai soltar do fundo da sua panela por completo da forma como você está vendo aí no vídeo. Em seguida é só você transferir a sua massa em uma superfície limpa e lisa e você vai começar a dar uma leve sobadinha nela, gente. Não tem que fazer força, você tem que fazer ela esfriar um pouquinho, tá? Cuidado para não se queimar. Vai mexendo ela um pouquinho para ela ficar bem lisinha. O intuito nesse momento é só deixar a nossa massa mais bonita, mais lisinha, para depois na hora que a gente conseguir modelar as costinhas elas ficarem bem perfeitinhas. Com a nossa massa pronta, é só envolver ela num plástico filme e deixar ela de canto. O melhor é sempre que você estiver trabalhando com essa massa, ela ficar nesse plástico. Você vai abrindo ele um pouquinho e pegando um pouquinho de massa. Por quê? Para ela não ressecar e a sua coxinha também ficar bem lisinha na parte de fora. E olha que simples essa receita, né gente? Eu sei que você está gostando, então já vou pedir agora para você dar like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveitar também para se inscrever aqui no canal e também não deixar de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do Cooking Joy. E agora na nossa montagem, é só você pegar um pouquinho da sua massa que ainda está quente, pega uma bolinha. Essa bolinha vai depender ali do tamanho que você quer fazer a sua coxinha. E aí você vai abrindo ela como se fosse um disco ali na sua mão. Abriu um pouquinho, vem pegando um pouquinho de recheio e vai recheando. E aí é só você unir todas as extremidades ali do seu disco para o centro, para ele cobrir todo o seu recheio. Com as nossas coxinhas já modeladas, agora a gente vai empanar. Para essa parte, a gente vai utilizar uma xícara de água, uma colher de sopa de amido de milho e uma xícara e meia de farinha de rosca. Pessoal, essa parte é bem simples. É só você misturar o amido de milho na água. Mistura tudo muito bem para que não fique nenhum pelotinho do amido. E agora é só pegar uma coxinha, mergulhar nessa mistura e depois passar na farinha de rosca. Essa mistura de água com amido de milho vai fazer com que toda a sua coxinha fique bem sequinha. E isso é um diferencial muito grande quando a gente fala de salgados fritos. E agora a gente vai para a parte final, que é a mais simples, né? É só você aquecer o óleo ali da sua casa, quando ele estiver já bem quente. Vai colocando cuidadosamente as coxinhas e você vai deixar elas ali do ponto que você gosta. Em seguida, é só retirar as coxinhas do óleo e colocar num prato com papel toalha. E olhem que lindas ficaram as nossas coxinhas. Você não imaginava que era tão fácil fazer coxinha em casa. Se você gostou dessa receita, não deixe também de conferir o nosso site. Que é o cknj.com.br. Lá tem toda essa receita escrita, bem detalhada. Tanto ingredientes quanto modo de preparo. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. E já sabem, se fizer essa receita, não esquece de tirar aquela foto bem bonita e postar lá no Instagram, com o arroba o cookingjoy. Agora eu vou para a parte para comer, para deixar vocês com água na boca. Mas se você achou que eu ia comer essa coxinha, essa coxinha é dos meninos, porque eu tenho uma coxinha muito melhor. Olha a coxinha que eu fiz para mim. Essa aqui não é uma coxinha, né? É um colchão. Beijo, beijo e espero você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho